Isso aí é, já brigou, já brigou um bocado, já cantou muito, cuida pai, cuida pai cuida, daqui a pouco o Brancão chega aqui, cuida, fica na expectativa, se ele vinha escondido, ele não está entendendo não, cuida pai cuida, cuida pai cuida, hum, é desse jeito, cuida para cuidar, bom dia, bom dia a todos, é nove e vinte, eu estou por aqui ainda, só está quente de torar, meu filho, só está quente, Ixi, marido, eu já deixei, não, lá vem, lá vem ele, lá vem ele, chegou ali, chegou ali o safado, cuida, bora aí, bora aí, bora aí, bora aí, cuida aí, que eu estou na selva, Ixi, marido, está chamando ele, hum, se ele vim, chegou por ali, ele chegou por ali, ele já está vindo, tomo na cara, hum, tu é doido, bem pertinho, vem, chega para cá, chega para cá, chega, está te esperando aqui, Cuida, cuida, cuida na fuga, cuida na fuga, cuida na fuga, veja, para o choque, cuida para a cunha, cuida para a cunha, Pena, pena.